Estamos no ar! Hoje pra falar de Masterchef da Band, não sei se você assiste Masterchef, meu caro Daniel, não sei se você que está nos assistindo assiste Masterchef, mas o fato é que a cada ano que passa, a cada temporada que passa, menos pessoas assistem o Masterchef da Band, meu caro Daniel. Não sei se você já foi um entusiasta do formato, mas é fato que o programa já está caindo pelas tabelas na televisão aberta, o programa já não tem mais a mesma audiência que as primeiras temporadas, muito por conta, imagino eu, imagino que você também deve imaginar isso, pelo fato da Band estar encavalando consecutivas temporadas, sem descanso, sem férias, sem nada, pouquíssimo descanso, né, meu caro Daniel? Olá pra você, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, hoje, não comentando de novela, mas comentando de gastronomia, de talent show culinário. Olá pra todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, que vocês já estão ouvindo. Verdade. Quino dos ventos, esse ponto todo sensual, que estou aqui de vermelho, já diria papai de Belém, a vermelhona, na verdade, e vamos parar de Masterchef, porque além de ser especialista em novela, eu sou especialista em comida, eu fiz prova disso. Você é especialista em comida, então é isso. Exatamente. Mas eu já começo com um desafio pra você, Doral. Pois não. O que você encontra primeiro de você sair correndo agora da sua casa? Um municórnio ou alguém que assista Masterchef ainda hoje? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Eu vou te dizer que até a minha digníssima, que é uma entusiasta e uma ávida fã de Masterchef, ela tem falhado com os seus compromissos de assistir o programa, imagino eu também, muito por conta do desgaste do formato na Band, né? O programa... A Band, ela é também uma da... Fora da Globo, é muito comum as emissoras sugarem o sucesso de um determinado programa até a última gota, né? Isso aconteceu com o Masterchef. São dez temporadas já com cozinheiros amadores, isso sem contar as duas temporadas com crianças, a temporada com o pessoal de mais de 60 anos do ano passado, e as quatro temporadas de Masterchef profissionais. Quer dizer, isso em pouco menos de dez anos, em nove anos de programa, é muita coisa, é muita saturação, né? Acho que nada mais natural que o desinteresse por parte do público no programa, né, Daniel? Perfeitamente natural. Só vou fazer um parêntese aqui, porque se você recebeu o jabá, você não me repassou, tirando a Globo. The Voice que eu digo, né? Tirando a Globo. É verdade, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu tenho que tirar a Globo. É verdade, incluindo até a Globo, né? É verdade, você tem toda a razão nessa. É, você pode falar uma coisa. Eu li uma teoria dos Estados Unidos, e eu acho que isso traz um debate interessante. Mas eu não li por causa do Masterchef. Eu li porque eu estava tentando entender a lógica da Globo de fazer três anos, três temporadas seguidas no mesmo ano de The Voice. Isso aí. De que talent show tem prazo de validade. Então, se você não sugar todo o interesse durante aquele período, acabou. Entendi. Tem uma teoria que diz que se você tivesse uma temporada por ano de Masterchef, hoje o endereço teria acabado do mesmo jeito que acabou. Isso é uma teoria. Sim, mas eu acho também. É que as consecutivas temporadas estão coladas uma na outra, talvez acelere um pouquinho o processo, né? E aí eu acho que tem um erro de estratégia. Porque se você verifica que as pessoas vão enjoar rapidamente, é melhor você fazer três temporadas no mesmo ano ou uma temporada mais longa? Porque você vira uma novela. A pessoa passa a ser cúmplice do participante. Como é o BBB. O BBB aumentou a quantidade de episódios pra nos dar a oportunidade de ser cúmplice dos participantes. Então, eu acho que aí foi o erro de estratégia da banda. Ela poderia ter aumentado o tamanho das temporadas pra gente conhecer um pouco mais os participantes, da história, criar quadros. Se identificar com eles, né? É, eu acho que ficaria muito mais interessante. Tem uma pessoa que eu conheço que fala que não entende o sucesso de uma temporada de culinária. Por exemplo, como que o público fica querendo... Como que o ator tem pra uma pessoa se você não comeu o produto? Você não viu o produto? É uma dúvida interessante como é que a gente torce pro participante e a gente não viu se o bolo tá bom. É, sim. Sim, pode ser também. Mas foi um surto. Nos primeiros anos, Masterchef, não é. E pegando os dados aqui, ó, que eu havia separado pra gente, ó. A primeira temporada do Masterchef, isso tô falando de média geral e de audiência. Mas antes de falar isso, a diretora do Masterchef, ela havia dito, antes de começar essa temporada que tá no ar agora, dizendo que a audiência na TV é só uma das telas que o programa é exibido. Porque na internet, no YouTube, o programa bomba. Bomba muito. E é verdade. É verdade. Só que lá não tem comercial, né? Só tem as marcas que são expostas durante as competições em si. Ou seja, na inserção comercial de 30 segundos, os anunciantes não aparecem no YouTube, certo? É. Então, a Band acaba ganhando em outra ponta que são nas visualizações da internet. Mas falando de audiência em televisão aberta, a primeira temporada, lá em 2014, meu caro, deu 4,5 de média. O que para os padrões da Band é maravilhoso. É muito bom. Aí na segunda temporada, deu 7,2. Que foi a maior temporada em audiência nesses quase 10 anos de programa. Aí teve o Masterchef Junior, que deu 5,7. A terceira temporada deu 6 de média. Aí a primeira temporada do Profissionais deu 6,8. Mas vamos falar só de temporada com cozinheiros amadores. Então, a primeira deu 4,5. A segunda deu 7,2. A terceira deu 6. A quarta deu 6,1. Aí foi ladeira abaixo, né? Aí depois a quinta foi 4,8. Aí depois a sexta deu 3,6. Aí depois a sétima deu 3,1. A oitava 2,3. A nona 2,7. E a atual está com 2,1 de média ponderada. Isso porque eu nem contei o Masterchef e a revanche que reuniu ex-competidores do Masterchef naquele revival que a Band chegou a fazer. Então, quer dizer, é um mundaréu de temporadas de programas de Masterchef, meu caro Daniel. E você está quase de ponta cabeça. Eu vou arrumar aqui porque deu uma entortada. Enquanto eu falava com você, deu uma entortada e eu não sei o que aconteceu. Mas arrumarei aqui para você ao vivo. Olha só. Exatamente. Quem sabe faz ao vivo, meu amigo. É, a vida é assim mesmo. Mas então... Olha aí, de 7,2 de 2015, de 7,2 para 2015, que foi 2015 a segunda temporada, de 7,2 para 2,1. É uma... Cara, é uma queda estratosférica, assim, né? Vou até fazer a conta. É uma queda estratosférica. E mostra o desgaste de formato. É um formato aqui. Já não se sustenta mais, eu não concordo com o discurso da diretora, porque você vai encontrar registros da Band comemorando a audiência da TV aberta. Ora, se ela é só uma tela, por que quando deu 7 pontos a Band comemorou? Claro, claro, exatamente. E, ó, essa queda corresponde... Vou até fazer uma conta aqui, que eu uso um site de porcentagem que nós jornalistas não somos exatamente da área de humanas, mas a queda corresponde a 71% de audiência. O programa perdeu 71% do público na televisão aberta, vamos ressaltar aqui, nesses oito anos. É muita coisa. Precisa ser revista, precisa descansar a imagem ou acabar o programa, porque já deu o que tinha que dar. Eu acho que tem que acabar. Já deu o que tinha que dar e a Ana Paula Padrão está absolutamente desperdiçada ali. Sim. Mas não sei se ela quer voltar também a fazer outra coisa, né? Deveria pensar em outros formatos para ela. Mesmo que fosse talent show, reality show, outros formatos. Não dá para ficar sobrevivendo. É que ela não é exatamente a Ana Maria Braga, né? É, pois é. Não é exatamente a Ana Maria Braga. E nesse... Não sei se você lembra, mas no ano passado teve um burburinho de que o Masterchef pudesse ter sido diário. Indo ao ar depois do Faustão ali na faixa das 10 horas, 10 e meia da noite. Então, quase que a Band colocou a pá de cal em cima do programa ou então reinventou um programa de vez, né? Eu acho que até seria interessante o Masterchef diário, sei lá, numa temporada de despedida ou fazer dois meses sem parar de Masterchef diário. E, de repente, pode até ser ele funcionando como uma novelinha que você falou, né? É, deveria ter como... Mas deveria pensar o formato como uma novelinha. Deveria. Deveria ter editores de dramaturgia voltados para fazer esse tipo de edição para criar situações. Não é tão fácil assim. Mas também tudo na Band está meio capeta, né? É, ainda mais depois da saída do Faustão, né? Então, quer dizer... É, a Band não pensa em programação. Ela joga o programa e quer que o programa sobreviva sozinho. É muito difícil. É difícil. Tem os noticiários que vão muito bem, desde o Datena até o Jornal da Band e depois é o grande problema, né? Que agora eles vão ter que quebrar a cabeça também para conseguir manter essa programação a partir das oito e meia até dez e meia da noite. É importante dizer, não é só o Masterchef. Outros programas de culinária estão fracassando na TV, né? Praticamente todos. Tanto que a Globo no ano passado também suspendeu o Mestre do Sabor. O Masterchef Lopa aos sábados à noite com o Bake Off também emendando trocentas temporadas umas nas outras. Eu acho que o boom de talent culinário passou, né? Essa é a verdade. Acabou. Acabou. Agora é hora de pensar em outro tipo de formato e como eu não sou pago por eles para pensar, não pensarei. Eles que participaram. Exatamente. A gente é pago para criticar. Exato. Não para pensar em ideia do que os caras poderiam fazer. se vocês quiserem que Daniel e eu tenhamos ideias, por favor, nos contratem que aí desenvolvemos ideias e buscamos novos formatos. Não é, Daniel? Por 3 milhões de reais ao mês eu crio alguns formatos para vocês garantindo de sucesso. Boa, boa. É isso mesmo. Concordo. Assino com o relator e é desta maneira que nos despedimos falando de Masterchef já que amanhã temos Masterchef mais uma vez. E vou falar para você, tá? Este vídeo daqui um mês no ar terá tido mais público do que o Masterchef na TV aberta. Não duvido, não duvido. Isso é verdade. E aí você falou uma verdade. Exatamente, meu caro. E o programa vai ao ar até setembro. Ainda tem aproximadamente mais dois meses de programa. E desde a irmã as torturas não acabam. Exatamente. Obrigado, Daniel, pela sua companhia, pela sua audiência também, loco. Muito obrigado. Tchau. Então, se você nos acompanha até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Você acha que o Masterchef está desgastado? O programa já deu o que tinha que dar ou ainda ele pode ter uma sobrevida? O que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.